Amigas e amigas de Alexsânia, segunda-feira, 29 de junho de 2020, 8h15 da noite. Eu estive olhando até há poucos instantes e não houve qualquer publicação de decreto estatual versando sobre o funcionamento dos comércios aqui no estado de Goiás. Não sei se todos sabem, mas hoje pela manhã, nós prefeitos goianos, com demais representantes dos outros poderes do estado, tivemos uma reunião por videoconferência com o governador Ronaldo Caiato. Durante a reunião, nos foram apresentados alguns materiais, dentre eles o estudo da UFG, que traz as projeções dos casos de coronavírus em Goiás, e um material elaborado pelo secretário de Estado de Saúde, Ismael Alexandrino. Inclusive, nós estaremos divulgando no site do nosso governo esses dois materiais para aqueles que tiverem interesse. Pois bem, durante a reunião, o governador reforçou a importância de haver um... Eu não vou dizer um lockdown completo, mas que houvesse algumas restrições referentes ao funcionamento da atividade comercial em Goiás. Então, ele nos adiantou que soltaria um decreto, porém até em poucos instantes ainda não havia sido publicado, e que o que dependesse dele, ele restringiria. Contudo, todos sabem que em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, todos os municípios têm sua autonomia para regular sobre o funcionamento ou não das atividades. Então, após essa reunião com o governador, hoje no período da tarde eu tive outra reunião com os prefeitos que compõem a região do entorno de Brasília, e ali nós decidimos em conjunto de aguardarmos o decreto do governador Caiado para depois fazermos as nossas ponderações. Tendo em vista que as projeções do Estado consideram os 246 municípios como estando na mesma situação. Agora, o que é importante a gente destacar é que no estudo da UFG nos diz o seguinte, que se nós continuarmos da forma como estamos, até o final de setembro poderemos ter mais de 18 mil óbitos em Goiás por conta do novo coronavírus. Se nós conseguirmos voltar ao que estava lá no final de março, esse número vai cair bem mais da metade. E uma outra sugestão, que seria um lockdown, 14 dias de comércio funcionando, 14 dias fechados, esse número também reduziria em 61,5%. Então, esse material vai estar disponível a vocês. Eu asseguro a todos os comerciantes de Alexan, a pessoa que trabalha no Outlet, que eu não tomarei nenhuma decisão sem antes ver o decreto do governador Ronaldo Caiado. Então, amanhã o comércio continua funcionando normalmente. E, da mesma forma que eu sempre me apresentei a vocês com transparência, qualquer decisão que eu tomar, eu estarei levando a conhecimento de toda a população de Alexaner. Agora, gente, eu peço a todos que colaborem, nos ajudem. Não adianta nada nós restringirmos atividades comerciais ou flexibilizarmos, se cada um não fizer a sua parte. A gente ainda continua ouvindo muitos relatos de festas em residências, de pessoas que, às vezes, saem para as ruas sem usar máscaras. Então, eu peço que cada um faça a sua parte. Pois, se todos nós, juntos, lutarmos e abraçarmos essa causa, todos nós sairemos vencedores e poderíamos sair dessa situação tão ruim, o mais breve possível. Eu desejo a todas e a todos um excelente noite, um excelente descanso. Que Deus abençoe a cada um de nós, a nossa querida cidade de Alexaner. E reforço uma vez mais, que tão logo nós tomarmos qualquer decisão, eu estarei comunicando de imediato à nossa população de Alexaner. Boa noite a todos.